Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 2019 tá sendo um grande ano para Magnus Carlsen, ele continua como campeão do mundo, número 1 do mundo e o rating dele voltou a subir aí, já está com 2845, jogando o torneio Gashimov Memorium, um torneio que ele tá fazendo uma performance absurda, ele vai jogar contra o Sergei Kariakim, o super jogador russo, Magnus Carlsen com as peças negras, vai fazer magia negra nessa partida aqui, só pode, porque o que vai acontecer aqui é inexplicável, só pode ser magia negra. Sergei Kariakim tem as peças brancas e abre com o peão do rei, temos aqui uma siciliana jogada pelo Magnus Carlsen, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo toma, cavalo vem para F6 evitar o lance C4, esse lance aqui ataca o peão e dá aquela força, né, o jogador vai jogar um cavalo C3 e não terá mais C4, portanto. E aqui E5 foi jogada, variante Svechnikov da siciliana, jogada pelo Magnus Carlsen, Kariakim joga com cavalo de D em B5, ameaçando o cavalo aqui em D6, D6 ocupa essa casa, evita a entrada do cavalo e aqui cavalo D5, uma variante que foi jogada por duas vezes entre Magnus Carlsen e Fabiano Caruana no Mundial de 2018, então aqui em 2019 o Kariakim acho que estudou isso daí e vai jogar agora contra o Carlsen, vamos ver. O Magnus Carlsen segue com o cavalo toma, peão toma, o cavalo atacado volta para casa de E7 e aqui C4, trazendo mais uma proteção para o peão de D5 e mais do que isso, possibilitando também a movimentação da dama. Magnus Carlsen preparadíssimo, conhece isso, jogou no Mundial, segue com o cavalo G6, temos o lance dama em A4 e aqui bispo D7, evitando o lance, lances como cavalo C7 ou cavalo por D6, que seriam ataques duplos para cima do rei, cheque duplo, cheque duplo tem que mexer o rei, então bispo D7 evita isso e agora dama B4, aproveitando que o bispo veio para D7 e tirou uma das defesas aqui do peão de D6 e agora o peão de D6 está atacado, Carlsen segue com o lance bispo F5, trazendo mais uma proteção para o peão e o Cariaquim joga o lance dama em A4, mais uma vez ameaçando os ataques descobertos, bispo D7 foi jogado, dama B4 repete a posição e aqui é possível você evitar repetições com dama B8, o Magnus Carlsen joga com o bispo F5 e fala, você realmente vai querer empatar, Cariaquim? tudo bem, se você quiser empatar, é só jogar da manhã A4 e a gente vai ficar repetindo e o Cariaquim então vai para o jogo, fala, é isso que você, o Magnus Carlsen fala, é isso que você preparou contra mim, uma linha de empate e o Cariaquim então fala nada disso, mostra que o melhor lance da posição H4 foi jogado, o Magnus Carlsen segue com H5 para esse peão, bispo G5 ataca a dama, a dama vem para B8 mantendo a defesa do peão de D6 e o Cariaquim segue com o bispo E2, aqui sim temos o tabuleiro pegando fogo, A6 expulsa o cavalo daí, o cavalo volta, a dama C7, pouco a pouco o Magnus Carlsen vai soltando as suas peças G3 e aqui o bispo em E7 propõe trocas, o Cariaquim evita a volta do bispo para casa de E3, ele tem peças ativas, Magnus Carlsen segue com E4 dando mais movimentação para as suas peças, o Cariaquim segue com o rock e coloca o rei em segurança, Magnus Carlsen faz a mesma coisa e aqui cai o peão de H5, ao primeiro olhar, aqui o primeiro olhar a gente começa a achar que as brancas fizeram muito bem a sua lição de casa e que o Cariaquim agora tem um peão a mais e que as pretas não devem ter nenhuma compensação por esse peão e que portanto as brancas estão melhores, capturaram o peão, tem mobilidade do peão de H, no entanto o Magnus Carlsen, será que ele errou aqui? Vamos ver né, o Stockfish não ousa, o Stockfish não ousa dar um ponto de vantagem para as brancas aqui não, ele fala olha, as brancas tem um peão a mais, mas quem está de negras é o Carlsen, então aqui o Stockfish dá dano equilibrado, o Stockfish que a gente sabe que é o filho do Magnus Carlsen, Magnus Carlsen o pai segue com o lance cavalo e5, centraliza aqui o cavalo, o Bispo volta para casa de e2, continua controlando o cavalo e o Carlsen joga com dama d7, opa, temos ataques aqui nas casas claras, um ataque nas casas claras que é bastante perigoso, o Cariaquim precisa jogar aqui de maneira precisa, segue com dama em a4, perseguindo a dama e o Carlsen mantém a dama no jogo, dama c8, possibilitando ainda ataques futuro nas casas claras, pode ter ataque de checkmate aqui, tem que tomar muito cuidado, por isso o Cariaquim segue com c5, temos peão toma e agora é possível capturar esse perigoso peão central, cavalo por e4 foi jogado e o Magnus Carlsen segue com c4, ameaçando capturar o cavalo e mais uma vez dando um posto avançado aqui para o cachorro, o Cariaquim segue com o cavalo c3, também possível seria jogar o lance dama c2, protegendo o cavalo, mas cavalo c3 mais natural e o Magnus Carlsen segue com b5, dama atacada vem para casa de d1 e agora b4 e de repente o Cariaquim fala, pera um pouquinho, estava tudo tão bem, eu tinha um peão a mais e agora está tendo um ataque meio esquisito aqui, eu estou tendo que recuar toda hora, cavalo a4 foi jogado bispo e4 e agora o Magnus Carlsen começa a ter um ataque perigosíssimo aqui pelas casas claras, será que o ponto todo é esse? O Cariaquim segue com dama d4, ataca as duas peças do Magnus Carlsen, o Magnus defende as duas com dama em f5 e agora f4, tenta expulsar o cavalo daí, o Magnus Carlsen não mexe no cavalo, segue com dama g6 meus amigos, ameaçando checkmate diretamente, aqui notem a combinação aqui da dama com o bispo, não tem defesa, seria checkmate, por isso nessa posição o Cariaquim segue com lance bispo f2, se protege do jeito que pode e agora cavalo d3, um cavalo avançado fortíssimo, aqui talvez fosse hora do Cariaquim se livrar desse cavalo, no entanto isso tira um cavalo e cria um peão passado muito avançado e perigoso, por isso já é a posição difícil para o Cariaquim, ele segue com h5, ataca a dama, tenta desviar a defesa do bispo, no entanto dama em f5 mantém o bispo defendido, bispo g4, o Cariaquim desesperadamente quer trocar as peças, temos dama por g4 portanto e agora dama por e4 trocou um pouco de peça, mas agora esse cavalo não tem pressa de fugir daqui, Magnus Carlsen segue com bispo d6, mais um lance fino na posição, não se preocupando com dama por c4, por conta de cavalo por f4 e o peão está cravado e o cavalo está protegido e a gente teria um forte ataque aqui para as negras, que bizarro, Magnus Carlsen vai fazendo magia negra aqui nessa partida, do nada, o Cariaquim está tendo problemas, segue com o dama g2, parece que agora ele defendeu tudo, mas agora simplesmente torridinha em e8 com o cavalo muito avançado, o Magnus Carlsen vem trazendo peças para o ataque, bispo d4 foi jogado agora pelo Cariaquim e esse lance aqui evita o lance torre e2, que parece muito bom atacando a dama, indo para ataques maravilhosos, no entanto o dama e f3 aqui vai para um contra jogo, proporia trocas e as brancas têm aqui um alívio na posição, apesar do cavalo bastante incômodo ainda, as brancas estão no jogo, por isso o Magnus Carlsen nessa posição não vai para o lance natural torre e2, que não seria um bom lance, seria um erro na verdade, e vai para o melhor lance da posição, coleta a madeira, põe no bolso e fala, ó, aquele peão a mais já não existe mais, e eu continuo com o cavalo na sexta, e o Cariaquim vai falando, mas como isso aconteceu? Não importa mais, aqui tem que tentar sobreviver, dama e f3 propõem a troca de damas, o Carlsen fala o que? Trocar dama com esse rei exposto? De jeito nenhum, dama g6 segue o jogo, temos aqui o lance rei h1 aqui, de maneira a proteger o peão que está ameaçado aqui, né? O peão está cravado, por isso o rei h1 foi jogado, Magnus Carlsen segue trazendo peças, torre em e4, não dando sossego nunca para o Cariaquim, que agora está com o bispo atacado, o bispo volta para a casa de f2, o Magnus Carlsen simplesmente dobra as torres, e nessa posição, meus amigos, o Cariaquim fala, chega, chega, e no lance 39, meus amigos, abandona aqui a partida, como assim? Um furacão passou por aqui, né? O que é isso? Isolem a cena aqui, isolem a cena que passou um trator, abandonou, porque não dá mais, meus amigos, aqui, o que você vai fazer com esse ataque aqui? Não tem mais o que jogar, vou jogar um, está vindo o cavalo por f4, isso daqui é imparável, por exemplo, o cavalo está fora do jogo, vou tentar trazer o cavalo aqui para o jogo, vou jogar o cavalo b6 aqui, seria uma possível continuação, vamos inserir aqui em outra cor para ficar mais claro, depois para o relatório que esses lances não foram jogados, mas aqui você pode continuar das mais diversas maneiras, uma maneira muito agressiva, seria jogar com o bispo por f4, capturando um peão, e aqui esse peão toma simplesmente torre por f4, atacando a dama, atacando o bispo, a dama poderia tentar trocar peças aqui, no entanto estaria vindo cavalo por f2 com cheque, e depois de torre por f2, a dama está sem defesa, e se dama por f2, bom, você simplesmente pode capturar a dama, mas se você quiser castigar ainda, vai para linhas bizarras, como dama h5, aquele lance do computadorzinho e tal, para jogar um torre h4 depois, ganha também, mas se você quiser já ganhar a partida, simplesmente torre por dama, por isso o Serguei Cariaquinha abandonou a partida, vamos dar uma olhada aqui na precisão, o que é isso, isso daqui foi um atropelo daqueles bem bizarros, quer melhorar no xadrez? Estamos com uma promoção especial no mês de dezembro, 18 cursos em videoaulas com o grande mestre André Diamante pelo preço de 1, e não para por aí, como cortesia, 3 meses de acesso ilimitado ao aplicativo XB Pro, o aplicativo na palma da sua mão para você melhorar no xadrez, confere o link na descrição do vídeo, tá bom? E aqui a gente vai aguardando o relatório ficar pronto dessa partida aqui, eu vou chutar 96, eu vou chutar 96 aqui para o Magnus Carlsen, subestimei aqui 98,4% para o Magnus Carlsen, não dá, o adversário joga muito bem, mas aquele gráfico é sempre esse, será que você vai aguentar 200 lances fazendo sempre os melhores? Ah, não aguentei, errei aqui um pouquinho, perdeu, é mais ou menos isso que acontece aqui contra o Magnus Carlsen, e vamos ver a precisão então em performance, a gente salva, recarrega a página, clica de novo em revisar, e por uma mágica, olha aí, eu também sei fazer magia, surge agora um novo dado aqui, 3.100 de performance de rating para Magnus Carlsen, 2.650 para o Kariakim, é bizarro isso, num torneio onde o Magnus Carlsen faria aqui mais de 2.900 de performance de rating, o Gashmov Memorial, realmente um torneio incrível aqui, o Magnus Carlsen engalgando ratings novamente na nossa playlist, Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, continue acompanhando os próximos episódios todos os dias no mês de dezembro, meio-dia e 18 horas horário de Brasília, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu!